Eu estou sentindo muita falta do capim. Eu estou sentindo muita falta do capim. Ele está com mulata. Está com uma mulata? Eu não gosto de mulatas. Eu estou doleira. Eu estava aqui sempre a fazer chá-chá. Por acaso, é verdade, nós não somos intrigas, eu e o Pedro. Nós tínhamos falado sobre isso, mas não tínhamos contado. Mas já que o Pedro ficou no santo. Por acaso foi, uma vez vindo os números de Pedro, aquela vez. Maria Francisca, não.